Nosso querido amigo João Paraíba, obrigado pela presença. Fazendo sempre muitos registros e nos ajudando a divulgar a nossa arte, a nossa cultura para todo o país. Procurem o João Paraíba lá no YouTube que vocês vão ver um mundo de coisa boa. A história de amor começa assim. A primeira vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim aconteceu. A primeira vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim aconteceu. A primeira vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim aconteceu. A primeira vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim aconteceu. A primeira vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim aconteceu. A primeira vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim aconteceu. Marquei o dia, marquei a hora, no calendário que o amor fez. A estação da paixão, a minha primeira vez. A primeira vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim aconteceu. Quis acreditar e mesmo assim aconteceu. A primeira vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim aconteceu. A primeira vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim aconteceu. Fiz de atormecer que a vida foi chegando de uma vez E o amor se fez, quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez, essas coisas só acontecem uma vez Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais Nasci nos olhos, tenho suspiro, o bem me quer se desmolhou Vai bater no coração, porque encontrei meu grande amor Marquei o dia, marquei a hora, no calendário que o amor fez A estação da paixão, a minha primeira vez 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 A estação da paixão, a minha primeira vez